Ainda vou ter esta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas Uma salva Hoje o dia é todo seu, é o dia do seu aniversário E eu quero aproveitar cada fase inédita em sua vida Quero dar o melhor de mim para que as boas lembranças sejam inesquecíveis em toda sua vida Quero existir na sua lembrança como um pai amigo que sempre esteve ao seu lado Saiba que você é a prece mais bonita que um dia eu fiz a Deus Através de sua existência, eu aprendi a viver com estímulo e alegria Com você vieram também a força e a coragem de lutar por nossas vidas Sei que você tem muitos sonhos e a liberdade para escolher os bons caminhos Para mim, filha, você será sempre a minha doce menina Feliz aniversário Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa casa querida Muitos férios e idade Muitos anos de vida Tenha tudo de bom O que a vida contém Tenha tudo de bom E amigos também E amigos também Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa casa querida Muitos férios e idade Muitos anos de vida Tenha tudo de bom Tenha tudo de bom O que a vida contém Tenha tudo de bom Tenha muita saúde E amigos também Tchau 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 Tchau